O que é que você esteja? Seja, seja muito bem-vindo, tudo a ver hoje, fazendo um tour pelo estado de São Paulo, especificamente em Presidente Prudente, terra da minha gente, terra de sangue quente e terra do Gessinho, gente. Tudo bem? Eu estou. Nossa, que delícia estar aqui, nós estamos em Prudente com o Gesso e hoje nós é que viemos fazer uma visita no local de trabalho dele, sabe por quê? Porque no programa de hoje você vai conferir tudo sobre dicas de roupas finas, seja para festas, formaturas, casamentos, o vestido da noiva e o Gessinho preparou uma seleção especial. Nós estamos aqui no coração do trabalho do Gesso, onde tudo funciona, engrenagem, os componentes, nós estamos aqui na que faz parte de Prudente e a cara do Gessinho, né meu lindo? É, Fabi, seja bem-vinda aqui nesse cantinho seu, de vocês de casa. Antes de tudo, uma boa tarde para você, público lindo de casa, morrendo de saudade. É muito gostoso poder participar do Tudo a Ver e melhor ainda poder estar contigo aqui na loja. Aliás, vamos explicar que daqui a pouco vocês vão conferir. O Gessinho fez uma singela homenagem para o nosso público, porque ele fez esse trabalho com o Lagem que para mim ele é top, 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 porque ele consegue fazer cada coisa, cada peça exclusiva, só uma montagem no corpo, sem costura alguma. Aliás, vamos começar mostrando, né gente, algumas espécies criadas pelo Gesso. Exatamente, porque a Dromo tecidos, Fabi. Então, o diferencial você vai ver agora, na modelagem e no tecido. Exato, na mulagem, porque a Dromo tem muita opção em tecido, eu vou mostrar. Vem cá, olha que linda, pode ver. A Isabela, a Isabela está usando um devorê. Gente, não tem costura, não tem costura. Foi montado no corpo. A Isabela está usando um devorê que é vendido aqui na loja, Fabi, que é um tecido nobre, tem uma caída super flop, como o fundo dele é claro... Como que? O que é flop? É um tecido leve, que tem uma caída gostosa. Por exemplo, como o tecido é estampado, eu quis jogar um fundo preto. Por quê? Porque o preto, ele não vibra nas fotos e filmagens. É mesmo? Então, eu joguei uma combinação com flores, com esses detalhes que caem para dar uma longa. E você que fez isso aqui? Tudo, Fabi. Especialmente para esse público lindo de casa. Olha, Rô, que lindo. Lindo, né? Então, é um devorê estampado, Fabi. Você pode perceber que ele tem uma transparência sutil. E ele deixa a mulher mais desguia, não deixa não? Exato, porque, por exemplo, eu quis fazer uma coisa bem solta, porque ela é jovem. Então, eu não quis fazer nada muito mina, muito sexy, porque a gente tem que ter noção também... É, com esse olhar angelical, né? É, não é um olhar lindo. Ela é doce, uma coisa extremamente romântica. E eu joguei os detalhes em preto para dar um toque diferenciado no modelo. Ele é um frente única. É bem interessante para a mulher que tem um pouco de busto. É, olha que lindo. Então, ele tem o fogo preto. Gente, pensando que isso daqui é um tecido... Veja, formaturas, festas, casamentos, tudo que você tiver, que você vai precisar brilhar... Verdade, é que nós temos. Não é? Sabe por quê? Porque nós pensamos em você, Fabi. Não é? É, porque nós estamos mostrando... Eu mostrei um estampado no bloco anterior. Você que perdeu o primeiro bloco, gente, olha. Agora, rendas bordadas. Isso aqui é uma primor, né? Maravilhoso, né? É um tule com lantejoula e a lantejoula flutua sobre a tela. Então, você pode perceber que ela já vem bordada. Ah, ela já vem? É, ela já é assim. Por exemplo, aquele tecido, aquela renda que antes era só a renda mesmo, tradicional, clássica... Pode vir aqui um pouquinho pra frente. Hoje ela vem bordada. Então, qual é a ideia? A ideia é você trabalhar o vestido inteiro. Aí, no caso, eu trabalhei com o tafeta. Pois é, Fabi. Eu sabia... Sabe? É uma coisa assim. Quando eu comecei a fazer essa montagem, eu falei, tem que ser alguma coisa que brilha com... Exatamente. E outra coisa, a mulher, ela tem que ter personalidade, porque ele é um ombro só. Agora, eu vou dar uma liçãozinha pra você de casa. Não fala mula manca, não, porque esse nome é horrível, gente. Ah, por quê? Fala mula manca? É, o ombro só. O pessoal fala... É, falar é mula manca. Então, não é legal. Fala um ombro só que fica mais chique. Ah, com certeza. Zero pra mula manca. Zero. É, porque, de repente, né? Eu arriscado até tomar um coiso, dependendo da mula que você mexe. Mas vamos voltar ao tema aqui da renda. Então, Fabi, aqui na loja nós temos vários tipos de renda. Ela é linda, né? As rendas estão em alta, gente. Super em alta, porque, na verdade, Fabi, aquele vestido todo bordado com muita pedra tá meio alto, já tá um pouco passado de volta. Entendi. O que tá em evidência mesmo são os tecidos com telas, tecidos de turi, bordado. São os tecidos inteligentes. inteligentes, porque, assim, de repente, com pouco você faz muito.